E a comunidade do Monte Serrá, no maciço do Morro da Cruz, em Florianópolis, está em luto. Um dos fundadores do Centro Cultural Escrava Anastácia e baluarte da Escola de Samba Embaixada Copa Lorde, que é o seu teco, faleceu ontem aos 85 anos por problemas cardíacos. Morro da Caixa ou Monte Serrá? Pela importância que tem a comunidade do maciço do Morro da Cruz para o crescimento e desenvolvimento, principalmente da região central da capital, é justo que o lugar tenha sido batizado duas vezes. E foi aqui no alto que viveu João Ferreira, ou simplesmente seu teco. Nós aqui vivemos bem, não só eu como todos aqui. Uma das últimas contribuições que seu teco deu à comunidade foi um presente. Na fonte da nova praça, recém construída no alto do morro, está essa pedra, que pertenceu à dona Mariazinha, uma lavadeira daqui, mãe dele. Essa é uma pedra da minha bisavó, que era usada para lavar, para sustento. Eu acho que a maioria das mulheres, nossas bisavós aí, tinham sempre uma pedrinha para poder lavar suas roupas. A Embaixada Copa Lorde, Escola de Samba da comunidade, era também uma paixão do baluarte. O membro da velha guarda era como a gremiação, um dos mais queridos. Um grande amigo, um grande pai, um grande esposo, um grande avô e bisavô. Ele amava a família como ele amava a comunidade. Um sonhador da vida. Um homem que fazia gratuitamente a sua vida um dom para a sua família, um dom para a comunidade e um dom de luta nessa cidade. As ladeiras do Monte Serrá não serão mais testemunhas das subidas e descidas do fiel, do lutador e aguerrido da comunidade. O amigo de todos nos deixou ontem depois de enfrentar uma forte pneumonia. Mas o plantio do bem por aqui só se transformou em colheita, porque ele, dona Darcy e seus amigos se importaram com o futuro. Quando nós tivemos um período de violência na nossa comunidade aqui no Monte Serrá, a maior preocupação deles foi as crianças e os jovens. Então, eles acabaram fazendo algumas atividades lúdicas. E dessas atividades lúdicas que eram feitas atrás da igreja, surgiu o Centro Cultural Escravo Anastácia. Que hoje? Que hoje, por exemplo, nós atingimos mais de mil jovens. Seu teco para a comunidade é entrega, cultura e história. E como sabemos, a história não morre. Ela vive nas palavras de quem a conta. E sobre ele, todos por aqui têm algo de bom para falar. A comunidade do Monte Serrá se mistura com a história do meu avô. E isso, de fato, cada pedacinho desse lugar, dessa comunidade, a gente pode olhar ele assim. Inspiração, seu teco. Fique com Deus, viu? E a nossa força, a família, né? Tem isso aqui? E aí